Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Aqui é o canal da Burgos Eletrônica. Aqui é o Luiz Carlos Burgos, falando mais uma vez com vocês. Hoje nós vamos conversar, como de costume, toda sexta-feira às 19h, nós conversamos aqui sobre algum assunto relacionado com eletrônica, e hoje eu tenho um convidado para lá de especial, que, no meu caso, dispensa apresentação, mas talvez um ou outro de vocês não conheça, a grande maioria esmagadora conhece, é o grande professor Newton Sebraga. E hoje o professor Newton Sebraga vai trazer um assunto para vocês, que é um assunto de antigamente, um assunto antigo, porém, também é um assunto atual, válvulas eletrônicas. Válvulas eletrônicas foram os primeiros componentes da eletrônica que eram usados como amplificadores, e depois, é claro, ela foi substituída pelos semicondutores, mas, hoje em dia, ainda esses componentes são fabricados usando a tecnologia atual, e elas ainda são usadas em determinadas aplicações. Tá bom, pessoal? Então, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindo aqui ao Maurício Braga, ao meu querido patrão aqui, o Oswaldo aí, né? Vamos ver. Jorge, muito boa noite. Muito boa noite, José Carlos. Tudo bem, meu amigo? Boa noite, boa noite, Zernan. Como está? De Chile. Boa noite, Luiz Apolinário. Boa noite, Vander. Boa noite, Nelson. Boa noite. Boa noite, Severino. Muito boa noite a todos. Muitíssimo dele. Não conheço. Vai conhecer. Vai conhecer. Vai conhecer. O Newton foi o meu primeiro professor de eletrônica. Ele não sabe disso, mas foi. Muito boa noite. Boa noite a todos. Beleza. Então, pessoal, o Newton vai se apresentar, para quem não conhece ele. Para quem conhece, ele vai dar uma pincelada inicial sobre o nosso assunto de hoje, as válvulas eletrônicas. Newton, é com você. A tela é sua. Obrigado, Burgos. É um prazer estar mais uma vez numa live com você. De vez em quando, você também está nas nossas lives. Convido vocês a visitar o Instituto Newton Sebraga. newtonsebraga.com.br, né? E se inscrever lá no nosso canal, porque nós também temos live, né? Eu sou um antigo da eletrônica. Mas eu sou daqueles antigos que está constantemente se modernizando, porque a gente precisa disso. Senão, a gente se torna obsoleto. Então, vejam... Aqui, ó. Tem aí a página dos meus vídeos. Eu tenho mais de 300 vídeos, tenho as lives, né? E tenho vários canais, né? Então, no meu site, como eu falei, sou antigo da eletrônica. Então, nesse tempo, eu comecei com 11 anos praticamente de idade, lá pelos anos 60, né? Então, eu tenho mais de 60 anos de traquejo aqui no mundo da eletrônica, né? E, desde então, eu escrevi milhares de artigos, publiquei mais de 160 livros no mundo inteiro, tenho mais de 300 vídeos no meu site, fiz palestras, fiz podcasts. Então, tenho, assim, uma grande quantidade de material para quem? Para quem estuda a eletrônica, para quem pesquisa, para quem projeta, né? E são materiais de todas as épocas. E a válvula, para mim, tem uma importância especial, foi com ela que eu comecei. Eu comecei ainda no tempo da válvula, em que a válvula era mais importante, o transistor estava começando, né? Então, a minha primeira montagem foi um amplificador valvulado. Depois, eu fiz um transmissor valvulado, né? Então, eu tenho muito a falar sobre válvula, porque foi aquilo que iniciou na eletrônica, né? Foi o componente que me jogou nesse mundo da tecnologia. E, ao contrário do que muitos pensam, a válvula, ela não foi substituída pelo transistor e pelo circuito integrado. Ela passou a ser usada menos, né? E aquele negócio, né? Que quando surge uma nova tecnologia, todo mundo fala que aquela tecnologia vai desbancar a que vem anterior. E a que vem anteriormente desaparece. Não é bem assim. A entrada ou aparecimento de uma nova tecnologia, ela não desbanca a anterior. Ela simplesmente passa a ser mais usada. Mas a anterior continua. Então, por exemplo, é o caso da válvula. A válvula ainda continua com o pessoal saudosista, continua com aquele pessoal que exige um tipo de qualidade de som especial. Então, tem muitos adeptos da válvula. E eu sou um deles. Com as minhas válvulas aqui, né? Eu também tenho montagens a válvulas aqui ainda funcionando. E é sobre esse assunto que a gente vai falar hoje. Conforme eu já falei, eu estou nesse mundo da eletrônica há mais de 60 anos, né? E eu fui professor de praticamente todo mundo, né? Porque os meus professores já eram, né? Pela minha idade. Tem alguns ainda que estão vivos, né? Pessoas assim aí da área do mundo da eletrônica que são um pouquinho mais velhos que eu. E que ainda estão ativos aí, né? Poderia dizer de alguns professores meus na escola politécnica, né? Que ainda tem até amizade com eles, né? Então, esses ainda estão lá. Então, eu também tenho professores, é lógico, né? Mas eu fui professor de muita gente. Muita gente estudou pelos meus livros, estudou pelos meus artigos, estudou até assistindo as minhas palestras. E até alguns foram meus alunos em aulas presenciais. Dos velhos tempos em que a escola com o aluno na frente e o quadro negro atrás de você ainda funcionava, né? Então, é isso aí, Burgos. Muito obrigado, Newton, pela apresentação inicial. Pessoal, deixa eu pedir para vocês, para vocês formularem perguntas sobre válvulas eletrônicas. A gente vai desenvolver um pouquinho o assunto. E aí, vamos tirando algumas dúvidas, tá? Vocês que gostam de válvulas, né? O pessoal sempre me pergunta, ah, não vai ter curso de aparelho válvulado? Vai ter curso de aparelho válvulado. Ô, Newton, eu também trabalhei no service com válvulados. O service é a minha área, né? Então, eu consertei rádios, televisores, aparelhos de som válvulados também. E não cheguei a fazer montagem de projetos válvulados, mas trabalhei com service, com manutenção de equipamentos a válvulas, né? Ô, Newton, deixa eu começar perguntando para você o seguinte. Quem é que inventou esse componente? Ou quais foram os desenvolvedores, os primeiros desenvolvedores desse componente? É, a válvula surgiu quando o Thomas Edison, ele inventou a lâmpada. Então, ele pegou um bulbo de vidro, colocou um filamento dentro, aplicou tensão, o filamento esquentou e produziu luz. Ele tirou o oxigênio, é lógico, porque o oxigênio queimaria o filamento, né? Essa foi uma grande descoberta, né? Porque o pessoal tentava fazer acender o filamento sem colocar nenhuma proteção. Aí vinha o ar, na hora que ele esquentava, o ar quente queimava, certo? O oxigênio atacava, né? E o Edison, a grande sacada dele falou, mas se para mim não queimar, eu só preciso, não preciso ter oxigênio. Então, ele envolveu num bulbo de vidro e tirou o oxigênio, né? Então, a primeira lâmpada que ele fez era assim. E aí, ele descobriu um chamado efeito Edison. O que é isso? Um dia, com a lâmpada acessa, ele aproximou um eletroscópio da lâmpada e viu que o eletroscópio indicava uma carga, mesmo estando fora, do lado de fora da lâmpada. Ele estranhou e resolveu colocar um eletrodo dentro da lâmpada para ver o que acontecia. E ele emitiu carga, emitiu, detetou a presença de uma carga. Quer dizer, ele descobriu que o filamento, quando acendia, emitia elétrons. Formava em torno do filamento uma nuvem de elétrons, né? E que aquele eletrodo que ele punha captava, né? Aquela nuvem, os elétrons que eram emitidos. Aí teve um cara que, logo em seguida, aproveitando, ele chamou aquilo de efeito Edison. Aí apareceu um cara chamado Fleming, certo? Que ele pensou o seguinte. Se eu colocar um segundo eletrodo dentro da válvula, aproveitando o efeito Edison, e na hora que eu ligar a válvula, o filamento vai emitir elétrons que vão viajar pelo espaço até aquele eletrodo. Mas ele teve uma grande sacada. Esses elétrons viajavam num único sentido, porque eles eram emitidos pelo filamento e eram captados por essa placa. Então a corrente circulava num único sentido dentro desse dispositivo. estava inventada a válvula de iodo, certo? Uma válvula que podia ser usada para retificar a corrente, para detetar sinais de rádio. Então aí surgiu isso com o tal do Fleming. Então era chamado de diodo de Fleming. Foi usado, inclusive, em várias aplicações naquela época. E aí surgiu um outro cara. Esse cara, inclusive, eu tive a oportunidade de conhecer o sobrinho dele, que era o Lee de Forrest. O que o Lee de Forrest descobriu? Que se eu pegasse aquela válvula de iodo do Fleming e colocasse uma grade entre o filamento e aquela placa que captava os elétrons, na hora que eu polarizava, porque eles circulavam num único sentido, através de uma tensão aplicada na válvula, naquela grade, eu podia controlar o fluxo de elétrons. E aí veio a grande descoberta. Que com uma pequena tensão, ele podia controlar uma grande corrente. Quer dizer, ele podia amplificar os sinais. Surgiu a válvula amplificadora. O triodo de Fleming. Ele ganhou o prêmio Nobel, por causa dessa descoberta. Porque criou a possibilidade de se ter um dispositivo amplificador. Certo? Daquela época que não tinha nada que amplificasse os sinais. Pronto. A válvula se tornou uma febre, né? Aí começaram a usar em rádio, começaram a usar em transmissor, começaram a usar em amplificador e um monte de coisas. E vieram as descobertas em seguida. Por exemplo, eles notaram que se a válvula amplificasse muito o sinal, na hora que a corrente batia na placa, ela emitia elétrons. Então, formava-se o quê? Uma carga espacial. Que prejudicava a amplificação. Então, acrescentaram mais uma grade. Era uma grade supressora. Aí descobriam também que podia acrescentar mais uma válvula. Que era a grade de blindagem. Então, surgiu uma válvula com cinco elementos. O pentodo. Então, foi a época das válvulas. Válvula diodo, triodo, tetrodo, pentodo. E foi assim por diante, até que tinha a válvula exodo, né? Um monte de eletrodos dentro para poder fazer o que ela funcionasse melhor. Era das válvulas que lá durou até assim o seu auge, até os anos 50, né? Mas era fabuloso aquilo, né? Porque as válvulas, elas amplificavam os sinais. E pela primeira vez, era possível você ter receptores amplificadores que amplificavam os sinais recebidos. Porque antes não tinha nada disso, né? É uma coisa maravilhosa que a gente tem que elogiar a inventividade de todos esses caras, né? E o Lide Forest, o Fleming, o Edson, né? Nós tivemos também um cara que descobriu, né? O Armstrong, né? Ele descobriu que quando você amplificava o sinal, você, às vezes, o sinal era muito forte e a válvula oscilava. A válvula vibrava. Então, ele descobriu que se ele colocasse um capacitorzinho para dar uma realimentação negativa, ele neutralizava esse efeito. Então, você tinha lá o capacitor neutralizador, né? Quando você pega um esquema de um rádio a válvula, você vai estranhar que lá na FI dele tem um capacitor que vai dar saída para a entrada. Falei, para que serve isso, né? Porque o que ele vai fazer, né? Ele é o capacitor que neutraliza as instabilidades. Até hoje, o neutralizador, ele é usado no rádio transistro também, né? Se você vai ajustar a FI de um radinho transistorizado, se tiver muito ganho, ele apita. Então, você tem que neutralizar, certo? Esse efeito de oscilação de instabilidade com um capacitor neutralizador, né? E tem muita coisa. O interessante é que a válvula, no fundo, no fundo, ela faz a mesma coisa que o transistor. O único que é difícil é que o transistor é pequenininho e não precisa ser aquecido, né? Então, toda aquela tecnologia que se desenvolveu ao longo dos anos 20, 30, 40 e 50 com as válvulas, ela passou por transistor, né? Então, se você pega um rádio transistorizado moderno, você vai ver que ele tem as mesmas tecnologias do passado. E mesmo circuitos assim, se você pegar uma placa loura, por incrível que pareça, que é a tecnologia mais avançada agora, uma modulação de espectros pareado, e você analisar o circuito de RF que tem lá dentro, você vai encontrar muitas configurações que foram descobertas na época das válvulas, certo? Aquelas foram transferidas para a nossa tecnologia. E é assim, né? Mas a válvula é uma coisa maravilhosa, porque quem entende de válvula, quem estuda a válvula, tem mais facilidade em entender toda a tecnologia durante todos esses tempos até os nossos dias. É isso aí, Burgos. Você tem algumas válvulas aí com você, não tem? Tenho. Mostra para o pessoal, por favor, porque eu não tenho nenhuma. Quando o pessoal fala em válvula, logo vocês pensam numa válvula de vidro, né? Mas a válvula também foi feita com outras tecnologias, né? E era comum nas épocas passadas, lá nos anos 30, 40, as válvulas feitas em metal. Eram em válvulas de metal, porque o vidro é frágil. Então, eu mesmo tenho aqui na minha casa um rádio de colecionador, que é um rádio de avião que foi usado na Segunda Guerra. E as válvulas deles, ele tem a válvula de vidro, mas durante a aplicação, a gente usava uma válvula que não era de vidro, era uma válvula de metal. O Newton, aonde que os telespectadores podem ver o seu rádio transmissor de avião? É, eu tenho um vídeo que eu fiz lá no meu canal do YouTube, que fala assim, meu rádio da Segunda Guerra. E vocês digitando lá no meu canal do YouTube, meu rádio da Segunda Guerra, Newton Sebraka, meu nome, vocês vão ter lá um vídeo que eu mostro ele funcionando, inclusive, né? Mostra detalhes internos, e eu estou fazendo agora uma limpeza deles, porque é um rádio que foi feito em 1940. Então, ele tem 80 anos de idade, né? E ele tem algumas pecinhas lá que eu vou precisar dar uma desengripada nele aqui, certo? Eu tenho que tirar um pouquinho dos maus contatos para que ele volte a funcionar perfeitamente. Eu fiz um vídeo em que eu mostro ele captando a estação de rádio Farol aqui perto de casa, que é no aeroporto de Cumbica, eu estou em Barulhos, e eu mostro captando esse sinal, né? Mas o interessante, né, é que esses receptores usavam válvulas metálicas. E até hoje eu tenho um jogo dessas válvulas metálicas russas. Uau! Isso aí que o Newton está mostrando uma raridade. É, é uma válvula, ela vinha, você comprava, ela vinha numa caixinha, deixa eu abrir aqui a caixinha, você tirava da caixinha, ela vinha enrolada aqui nesse papel, você abria o papel e você tinha o datasheet da válvula, quer dizer, você tinha as características e a afinagem dela. Essa é uma 6SL7, por exemplo. E aí você tinha a válvula, propriamente, que era uma válvula metálica, certo? Vocês podem ver, olha, está escrito lá, Mende em USSR, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? Certo? Então, eu tenho o jogo completo dessas válvulas até hoje. Essa daqui não foi usada ainda, porque quando eu comprei esse meu rádio de colecionador, eu fiquei com medo de sumirem as válvulas que ele usava no comércio. Então, eu comprei um jogo de válvulas sobressalente, que eu guardo até hoje, aqui com carinho, na minha caixa de válvulas. Então, essa tecnologia das válvulas, ela não foi só em vidro, mas também em metal. E uma coisa interessante, com a descoberta do transistor, que foi uma descoberta no Ocidente e nos Estados Unidos, como havia a Guerra Fria, aquele problema todo, os ursos não abandonaram a válvula, muito pelo contrário. Eles perceberam uma coisa interessante, a válvula, ela é imune a descargas eletrostáticas, né? Aos pulsos eletromagnéticos. Se você dá uma descarga eletrostática, você não deve ter visto. Dificilmente alguém reclama de um aparelho valvulado que tenha queimado porque caiu um raio perto de casa. Mas, em compensação, o aparelho transistor, o aparelho integrado, toda hora está queimando. Burgos que o diga, que tem que consertar, né? Então, eles descobriram... A válvula, a rádio aválvula, não queimava com descargas da rede, não. Não, exatamente. Por quê? A válvula é imune. E os russos descobriram isso, né? Então, eles aperfeiçoaram a tecnologia da válvula para quê? Para finalidades militares. Então, se eles equipassem os seus tanques, seus navios, seus aviões com equipamentos valvulados, eles ficariam imunes a descargas eletrostáticas, né? E qual que era a ideia deles? Juntar um equipamento, por exemplo, que produzisse uma gigantesca descarga eletrostática no campo de batalha, queimava os transistores e os circuitos integrados dos americanos, parava todas as comunicações, eles ficavam paralisados e os russos não acontecia nada porque o equipamento era valvulado, né? Certo? Então, uma esperteza danada que logo foi percebida, né? E hoje já tem formas de neutralizar isso. Mas a válvula tem essa vantagem, ela é muito mais robusta do que o transistor e o circuito integrado, né? É uma coisa maravilhosa tudo isso, né, o Burgos? Eu tenho aqui na minha coleção de válvulas antigas, né? Eu até tinha um amigo que ele tinha lá a primeira válvula, certo? que foi fabricada no mundo, estava numa caixa, né? Que ele comprou como colecionador. Mas, infelizmente, ele faleceu e a família dele descartou tudo que ele tinha, certo? E perdeu-se tudo isso, né? Provavelmente vendeu para o Ferro Velho que destruiu tudo, né? É uma pena, ele tinha uma coleção fantástica de coisas antigas, principalmente equipamentos valvulados. Aqui no canal do Instituto Newton Sebraga tem uns vídeos que o Newton já fez, né, Newton? Sobre válvulas, né? Tem, tem vários. Vários vídeos em que eu falo de válvulas. Tem artigos. No meu site eu tenho uma sessão que se chama Válvulas, né? Mundo das Válvulas em que eu tenho um curso lá. Um curso que na realidade foi o primeiro curso que eu fiz é que eu escrevi. Quando eu comecei a minha carreira como escritor técnico eu fui convidado pela revista Eletrônica Popular isso foi lá nos anos de 1967 olha só a época para fazer um curso nas páginas da revista Eletrônica Popular chamava-se Eletrônica para a Juventude e eu disponho esse curso hoje no meu site, né? Eu vou estou fornecendo logo logo vocês terão a possibilidade de baixá-lo gratuitamente que eu estou fazendo uma remodelação nele, né? E lá eu tenho lá várias aulas que falam tudo sobre válvula como ela funciona como a gente polariza como é que são os seus circuitos quais são as finalidades dos componentes que ficam em volta de um circuito válvulado por que a tensão usada na válvula é alta que é uma história que não corresponde à verdade, né? Existem válvulas que não sei se vocês sabem se vocês já conhecem a velha 12AX7 12AU7 muito usada em televisores analógicos, né? Você sabia que você pode fazer um circuito de altíssimo ganho se você polarizar essa válvula com 6 volts? Ela tem uma curva característica estranha que você de repente pode obter maior ganho trabalhando com baixa tensão então é uma coisa assim que pouca gente às vezes pouca pessoa às vezes sabem, né? a própria eletrônica popular há muitos anos atrás publicou um circuito chamado amplificador faminto que era um amplificador com 12AX7 que trabalhava com 6 volts coisas esquisitas então não pense que válvula só é alta tensão porque está acostumado que os circuitos de válvula trabalham com alta tensão não é não existem a possibilidade de você trabalhar em determinadas aplicações com baixa tensão o Newton é aqui isso aqui na verdade não sei se foi pergunta do Renato né? mas o tema interessante é a diferença entre válvula e transistor na qualidade do áudio é isso é interessante porque as válvulas tem geralmente uma qualidade melhor de amplificação de áudio do que os transistores analise o seguinte se você pega uma válvula e você aplica um sinal de áudio uma senoide você verifica que à medida que ela varia ela acompanha a válvula acompanha quer dizer ela começa a conduzir do zero quando a sinal está no zero ela já começa a conduzir e isso aí faz com que ela tenha uma resposta linear para o som o transistor não o transistor você precisa de 0,2 volts do transistor de Germano ou 0,6 a 0,7 volts do transistor de estilício para ele começar a conduzir então se você joga uma senoide para ele amplificar ele não começa no começo ele só começa quando ela atinge aqueles 0,6 volts resultado a senoide fica deformada mas essa deformação ela é mais perigosa do que simplesmente alterar o som assim no conteúdo principal quando você deforma uma onda você gera harmônicas certo? então aparece junto com aquele sinal uma frequência múltipla que se soma àquela sinal que está amplificada e isso aí aparece na hora que você ouve o som então o ouvido exigente ele vai perfeitamente notar quando um som ele é reproduzido num aparelho a válvula ou num aparelho a transistor tem essa diferençazinha né do início do ponto de condução a gente fala em distorção harmônica né quando vocês vão comprar um amplificador de qualidade e vocês pegam o datasheet né você vai ver que tem lá taxa de distorção harmônica THD certo? se ela for dizem que o ouvido da gente só começa a perceber quando ela é maior que 1% então se ela for maior que 1% você já pode saber que aquele aparelho você vai perceber que ele distorce né e tem ouvidos assim pessoas muito de ouvido acurado músicos profissionais né que são capazes de perceber quando a sua distorção até ainda é menor então as pessoas muito exigentes elas não gostam do amplificador transistorizado por causa de essa tal distorção harmônica né ela vai afetar um pouquinho a qualidade do som né você vai ter uma distorção final dívida a isso no caso quando você tem hoje é muito indíduo muito comum você tem o amplificador PWM né o amplificador classe D né em que você converte o sinal analógico para o digital nessa conversão você também perde algumas características do sinal porque você elimina certas harmônicas que são fundamentais na reprodução do som original então na hora que você reproduz você não tem o som exatamente como ele era né tanto que a gente fala em qualidade de CD porque o CD é o que mais se aproxima a nossa sensibilidade né é quando a taxa de amostragem né que é da ordem de 44 mil amostragens por segundo aí você consegue ter uma fidelidade no sinal né eles escolheram essa frequência pela questão de sensibilidade do ouvido humano né e pelas características dos circuitos digitais né que na hora que desenvolveram o CD né mas isso aí ainda mostra que o CD não era essas coisas e que o amplificador PWM não pode ser considerado perfeito né a gente tem técnicas que permite melhorar isso taxas de amostragem mais elevadas quando você grava um som por exemplo no seu computador né aí você pode trabalhar com técnicas de amostragens maior número de amostragens né mas ainda é um problema e nós temos aí o MOSFET né o MOSFET de potência o MOSFET de potência ele tem uma característica ele se aproxima da válvula quer dizer ele consegue começar a conduzir perto do zero então o MOSFET você obtém uma qualidade também excelente de amplificadores é isso aí o Marcos Almeida ele perguntou onde aqui em São Paulo conseguimos comprar ainda válvulas antigamente tinha válvulândia 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 ele existe é a válvulândia ele está em operação pelo que eu sei esse dia porque tive a informação de que eles ainda tem existem vários sites que ainda vendem válvulas né se você entrar na internet você vai encontrar vários sites ligados a lojas que ainda vendem válvulas né então você consegue ainda comprar esses componentes com certa facilidade mas vejam não são todas as válvulas disponíveis né eles tem aquelas válvulas que são mais comuns nos equipamentos que se usavam antigamente aqui você está aí recuperando um rádio um amplificador você vai encontrar ainda uma 6L6 uma 6AQ5 uma 12AX7 12AO7 6AV6 que são válvulas que foram muito usadas agora essa 6SK7 6SK7 vai ser difícil de achar é essa é difícil ainda mais metálica até de vidro acho que é difícil conseguir porque elas tem mais atleta ainda né exatamente né base loctal vamos ver se tem mais perguntas aqui ó os monstros da eletrônica quem? aqui o monstro da eletrônica é o Newton eu não sou monstro não mas eu estou aqui certo aí a palavra monstro deve ser o cara que manja muito né é um cara que é um cara que é um cara que é grande né é um cara que é grande os artefatos o Vanderlei Moraes está fazendo aqui uma pergunta olha aí põe na porta sobre os artefatos como bombas lógicas né na realidade na realidade existem aparelhos que produzem os pulsos eletromagnéticos né que são usados para destruir equipamentos eletrônicos né e o Renato está nos perguntando qual é a melhor aplicação das válvulas eletrônicas né olha as válvulas podem ser aplicadas nas mesmas coisas que os transistores né para gerar sinais amplificar sinais né o único problema é que a válvula não é um dispositivo é um dispositivo portátil né ela tem exige uma alimentação intensa né dentro do possível mesmo arquitetura física não as válvulas mudam as arquiteturas em função do tipo de sinal que devem amplificar né o Vladimir Barbosa está perguntando né e existe uma tecnologia fantástica inclusive a gente fala muito das válvulas de onda progressiva né que são válvulas que foram usadas em equipamentos de radar por quê se você coloca o elemento emissor de elétrons a grade e o elemento receptor que é a placa né existe um tempo de trânsito entre eles e esse tempo de trânsito limita a frequência que a válvula pode operar então existe um limite para a frequência máxima que um amplificador válvulado funciona então se inventou várias técnicas de se aumentar a velocidade da válvula por exemplo existe um tipo de válvula que adentro ela tem um eletrono em forma de espiral então se você vai amplificar um sinal a onda correspondente esse sinal se propaga por aquela espiral como se fosse uma bobina e ele amplifica são chamadas válvulas de onda progressiva né e o aperfeiçoamento maior está na casa de todos nós de todo mundo que é você emitir o feixe de elétrons e fazer ele girar e quando ele gira ele é amplificado né aí vocês têm o que esse campo gira dentro de um imã dentro de um magneto então você tem a válvula magnetron do seu forno de micro-ondas muita gente não sabe mas o magnetron é uma válvula também então a maior prova de que a tecnologia da válvula está aí né é o seu forno de micro-ondas se bem que tem firmas já nos Estados Unidos que já conseguiram fazer o transistor de alta potência de micro-ondas então acredita-se que a próxima geração de fornos de micro-ondas vai ser transistorizada mas está longe porque ele é caro né então aqui o Nilton aqui o Maurício Braga que eu chamo ele de Oswaldo aqui por causa do desenho qual é a temperatura máxima ou melhor aceitável de funcionamento de uma válvula é olha não existe um valor fixo assim você tem que olhar na válvula a gente fazia isso muito o Burgos deve saber né a temperatura máxima é aquela em que a placa dela não fica vermelha certo você sabe que quando ela está numa temperatura excessivamente alta né a placa dela a eletora de placa é vermelha ele fica em brasa você sabe que a válvula está sendo forçada isso aí acontecia muito no circuito horizontal dos televisores valvulados que ele tinha válvula ou válvulas osciladoras né uma ou duas e ela mandava o sinal que era uma o sinal ia para a grade da válvula de saída e deixava a grade da válvula de saída negativa porque o catodo dela é no terra então quando pifava o oscilador a grade da válvula ficava com o mesmo potencial do catodo daí a emissão dela subia drasticamente a placa esquentava e ficava em brasa ficava vermelha a gente falava avermelhar a placa ficava vermelha parece uma brasa tipo de churrasco então se você olha a válvula e a placa está avermelhada é porque aquela válvula está sendo forçada provavelmente ela vai sofrer dano a válvula pode até ter uma deformação e entrar em curto a placa pode derretir e encostar na grade e a válvula entra em curto pode deformer uma deformação então é a temperatura máxima mas normalmente as válvulas trabalham em temperaturas bem acima dos 150 graus que é uma tensão exigida para que o catodo emita os elétrons para um bom funcionamento dessa válvula então se você coloca o dedo numa vidra da válvula quando o aparelho está em funcionamento com toda certeza você vai se queimar o Nilton aqui o Edson Matos falou boa noite dois grandes mestres aprendi muito com as suas videoaulas e com os artigos do Nilton Braga me salvou muito no curso de eletrônica parabéns aí ó obrigado Edson obrigado Edson estamos aqui continuamos né e aí conforme eu combinei com o Burgos agora eu tenho uma surpresa né estamos chegando na metade da live isso deixa eu tirar aqui pessoal é o seguinte o professor Nilton tem uma grande surpresa para apresentar para vocês aqui ele vai explicar qual é esta grande surpresa vai lá Nilton é todos vocês estão acostumados comigo como autor de artigos em revistas técnicas e de fato eu comecei a escrever artigos para revistas técnicas lá no tempo da eletrônica popular em 1960 e alguma coisa quando eu fiz os artigos valvulados e durante a minha vida inteira trabalhei em revistas fazendo artigos fui diretor de revista me aposentei vamos dizer na revista como diretor de revista mas continuei trabalhando como escritor técnico fazendo livros o meu site meu canal de vídeo e muitos me cobraram por que não voltar a fazer uma revista técnica já que no passado tinham muitas revistas técnicas que foram fechando e desapareceram e hoje no Brasil nós não temos uma revista técnica nos padrões antigos e eu me propus a fazer uma revista técnica não nos padrões antigos mas aproveitando a ideia antiga o esquema antigo de ter artigos de ter reportagens de ter muito ensinamento né e revivendo inclusive artigos antigos que poderiam ainda ser de muito interesse e principalmente agradar aos colecionadores assim eu resolvi lançar a revista INCB eletrônica e esse é o número 1 tá vendo olha o primeiro artigo ao mesmo tempo tem o artigo histórico que é o velho microtransmissor de FM e coisas novas da tecnologia que você precisa saber sobre Lora e uma diferença das revistas tradicionais nós estamos no século 21 então nós temos duas versões versões virtual que vai ser gratuita você pode baixar lá no nosso site mas se você é um adepto que quer a revista impressa como nos velhos tempos você também pode ter uma revista impressa você vai lá no meu site se tem um link para adquirir a revista impressa infelizmente a tecnologia hoje da impressão de revistas que eu uso o método on demand não permite baratear esse custo da revista né então o que nós fizemos nós não vamos cobrar os direitos autorais você só vai pagar a impressão e a remessa o correio que é uma maneira que nós encontramos de torná-la muito mais barata porque senão ela realmente seria muito cara pela tecnologia atual do on demand o que é o on demand você compra a revista e a gráfica imprime um exemplar para você e manda então como é um trabalho de um a um ele fica um pouquinho mais caro mas vocês tem a possibilidade de ter as duas versões e aí o diferente as revistas são interativas na revista virtual você pode clicar em link você pode clicar em códigos de barra você pode clicar em várias coisas lá que são é uma revista clicável vamos dizer com links né e na revista impressa hoje nós temos o QR Code que você de repente está lendo a revista impressa quer saber mais sobre um artigo tem um QR Code lá você aponta o teu celular e o seu celular leva você para um site onde tem mais informações para um vídeo meu para um vídeo do Burgos né porque o Burgos vai ser inclusive nosso colaborador que ele vai fazer a sessão de service como ele já prometeu então esse é o que estou prometendo para vocês hoje a nossa grande surpresa a revista INCB Eletrônica nos padrões das revistas que você muito conhece né aqueles que estão no passado que me acompanharam que estudaram né e vocês podem ter de duas formas podem ter a edição virtual que fica gravada aí no seu computador no seu celular no seu tablet e se você quer ter a coleção de revistas no armário como eu tenho aqui atrás minhas revistas meus livros impressa você também pode ter e é lógico convido vocês a baixar a primeira edição e é lógico também lá no meu site se cadastrar para que quando sair a edição nova você seja os primeiros a saber né e é isso que eu tinha a oferecer aí né e no final é lógico nós temos mais surpresas aí não é Burgos então pessoal o Newton e o Renato do Instituto Newton Sebraga gentilmente me convidaram para ser um dos escritores deles com muita honra eu vou escrever artigos na parte de service da revista né porque a revista vai ter partes de vários assuntos relacionados com tecnologia tecnologia mais antiga tecnologia atual tecnologia que ainda vai entrar no mercado né o Newton lá no seu no seu canal do Youtube você tem o trebuchet da eletrônica né é o trebuchet da eletrônica né é o trebuchet da eletrônica é o seguinte eu me inspirei num velho repórter num velho jornalista que os novos não conhecem mas eles são no meu tempo o Vicente Leporazzi né e ele tinha um canal no rádio que era o Trabuco então o que que era o Trabuco ele disparava bala pra todo condenado né porque é uma arma antiga né e o que que ele fazia ele pegava os jornais do dia ele lia as notícias e comentava e eu resolvi fazer alguma coisa com a tecnologia com a eletrônica então o que que eu faço eu toda semana eu olho na mídia aquelas notícias que são de destaque e eu dou as notícias do meu canal mas eu comento eu vou explicar pro pessoal do mundo da tecnologia o que que é aquilo então não adianta nada né você chegar numa notícia de jornal que aí é um jornalista não técnico que faz em que ele fala olha a empresa tal desenvolveu um transistor de grafeno para alta potência e fica nisso o que que é o grafeno por que que em alta potência o grafeno funciona melhor como é que vai funcionar esse transistor né olha só ele está aí na tela justamente esse vídeo em que eu falo desse transistor de grafeno então lá eu explico toda a tecnologia que é o que interessa para os nossos leitores né você já pensou você está numa festa lá com os amigos e tem alguém que ouviu falar do grafeno e do transistor e te pergunta como é que funciona aquilo e você não sabe responder né aí ele vai achar que diabo de cara é você que diz que entende de tecnologia né então lá eu vou lá e explico né o que que é isso eu vou mostrar o que que é o grafeno mostrar que são estruturas atômicas hexagonais unidimensionais de carbono por que que nessas estruturas as correntes elétricas elas são mais rápidas por que que eu ganho com essas tecnologias quando eu faço um transistor né e lembrem-se hein o transistor é do mesmo jeito que a válvula ela caiu nós estamos chegando na época em que o semicondutor de silício germano está caindo logo logo não vai ter mais isso não viu logo logo nós vamos ter a eletrônica quântica né que vai se basear no grafeno vai se basear em novos materiais como os semicondutores de arseneto de galho e coisas semelhantes né nós vamos ter a plasmônica né então essa é a minha pitada de futuro né pra quem não sabe a minha formação não é só de eletrônica não eu estudei física também inclusive física quântica com grandes nomes né o professor Godenberg o professor Mário Seinberg o professor César Lattes grandes nomes da física quântica no Brasil né e então eu tenho uma formação que me permite entender um pouquinho mais disso né e estar às vezes um pouquinho na frente né na hora que tem que explicar aí um troço diferente baseado na física quântica né logo logo nós vamos falar aí dos computadores quânticos né o que é um que o bit né o que significa um bit quântico né isso aí são coisas que vem logo aí né se você quer ficar no mundo da tecnologia você tem que saber na verdade a vantagem que o Newton traz essa tecnologia na língua portuguesa porque no meu caso só tem que procurar alguma coisa assim fora do material do Newton tem que pesquisar em inglês em espanhol em outras línguas porque na língua portuguesa não tem você sabe o Burgos uma coisa que me ajuda muito que ter um conhecimento assim um pouquinho mais amplo nessas áreas todas que eu tive muita facilidade em aprender línguas né então além da minha formação acadêmica vamos dizer em inglês francês e espanhol né eu domino também um pouco do alemão consigo entender né então na minha coleção de revistas aqui gigantescas né eu tenho revista praticamente em todas as línguas né e quando eu quero saber alguma coisa eu não consulto apenas os sites em inglês né se bem que o grande conteúdo da internet acredito que até uns 80% esteja nessa língua mas se você quer realmente ficar por dentro do mundo da tecnologia às vezes você tem que entrar lá num site em francês né existe uma revista eu estou fazendo aqui uma sessão né de vídeos né em que eu falo das minhas revistas internacionais né primeiro que eu fiz que logo logo sai sobre as revistas alemãs né principalmente aqui ó Pico olha aí Pico olha aí não exatamente é o que ele fala o ganho da válvula o ganho de potência da válvula é absurdo né e a válvula tem uma característica é muito fácil você construir uma válvula de altíssima potência né então eu me lembro né que eu fui correspondente de várias rádios internacionais né como a Deutsche Welle da Alemanha né pela facilidade até prendi um pouquinho da Alemanha né o FIS de la Rádio Televisión Francese né o FIS de la Rádio Televisión Francesa né que eu fui correspondente deles também né a Rádio Nederland Rádio da Alemanha Rádio Bonnet Internacional né e a gente aprendia muito com eles e a tecnologia deles era fantástica por exemplo a Rádio Nederland ela tinha sete transmissores de cem quilowatts cada um cem mil watts então ela punha setecentos mil watts de RF na antena cada transmissor tinha uma válvula só era uma válvula de cem mil watts essa válvula era refrigerada era uma pesca né tipo uma coisa era uma coisa enorme ela era refrigerada a água certo tinha lá como se fosse um radiador de automóvel ficava quando a válvula estava em funcionamento ficava circulando água a própria Rádio Nacional de Brasília teve em velhos tempos transmissores desse tipo certo a Rádio Nacional de Brasília me parece que tinha uma meia dúzia de transmissores de cem mil watts então na hora de transmitir né na onda curta eles põem cem mil watts na antena né você imagina né isso é interessante né porque você chegava com uma lâmpada fluorescente a cem metros de distância e levantava a lâmpada e ela acendia então tem a intensidade do campo ali certo mas era isso né então vejam aí o Milton Instituto Nacional Ciência da Argentina né a CEPA eu conheci nos velhos tempos o professor Rinaldi a esposa dele inclusive me levou para fazer palestras fiz palestras em Buenos Aires né palestras que eu me lembro muito bem muito gostoso porque o professor Rinaldi depois da palestra na CEPA né lá na Avenida Constituição em Buenos Aires me levava num restaurante para comer a carne argentina certo então você chegava num restaurante e ele tinha uma característica né ele chegava na porta do restaurante e vinha o garçom e perguntava senhor qual é a mesa ele falava na de siempre né quer dizer ele era cliente ali já ele nos levava naquela mesa e vinha o garçom com aquela costela argentina e pinha na mesa e pira né então era um assim fantástico o professor Rinaldi montou o Instituto Nacional Ciência também aqui em São Paulo na Avenida São João e eu colaborei bastante com ele inclusive fiz palestras até produzir algum material de aulas para ele né infelizmente ele apareceu ele não deixou herdeiros então a cepa fechou né nem aqui nem na Argentina na Argentina e na realidade ele deixou o Instituto nas mãos de um conhecido meu que eu conheci na época que trabalhou comigo que é o engenheiro Valetio né e ele continua pelo que eu sei ainda com esse Instituto não tive mais contato com ele né mas é isso né era uma boa escola por correspondência aqui o Gustavo falou que hoje começou uma nova fase na vida dele passou no Clube dos Autores e comprou o livro de eletrônica básica do mestre Newton olha aí muito obrigado pela compra né e não se esqueça Gustavo se tiver dúvida você tem meu e-mail tá porque eu estou aqui para ajudar se você tiver qualquer dúvida como é que funciona o seu plantão de dúvidas lá do site e como é que você seleciona essas dúvidas para os seus vídeos é olha é o seguinte eu tenho milhares né de seguidores né é muito difícil você tá eu não posso ficar 24 horas no computador todo sábio eu também tenho direito a um repouso então o que que eu faço eu de tempos em tempos eu dou uma entradinha e verifico verifico quais são as dúvidas que eu posso responder e respondo mas existem muitas dúvidas que às vezes eu passo para o Renato eu tenho outras pessoas que ajudam né que são aquelas dúvidas que qualquer pessoa pode responder por exemplo como é que eu faço para comprar livros então isso aí qualquer pessoa pode responder como é que eu faço para fazer por exemplo alguma coisa que qualquer um sabe que a minha equipe sabe então essas pessoas respondem quando é uma dúvida mais cabeluda mais pessoal aí eu pessoalmente respondo faço questão né então é isso assim que funciona não garanto para vocês que um monte de cara pergunta a mesma coisa né isso aí a gente já tem uma respostinha já preparada lá para usar certo são aquelas dúvidas tanto que eu tenho no site a seção de dúvidas né que eu pego essas dúvidas e ponho lá no site de repente ela se encontra lá né é a famosa FAQ né as perguntas frequentemente feitas né que todos os sites tem né aquelas perguntas que você tem e que todos são as dúvidas de todos né José Carlos Tavares vamos fazer uma aula de JFET detalhado é muito interessante né ou então fazer como aí o nosso amigo o Carlos né quem foi que comprou meu livro agora mesmo deixa eu ver aqui nas perguntas aqui ó foi o Gustavo é o Gustavo isso é o então fazer como o Gustavo você quer aprender mais você tem lá nos meus livros de eletrônica básica e de eletrônica analógica certo as aulas sobre o JFET para os histórios e até válvulas lá tem lá então aqui tem alta mais gente aqui ó faz um vídeo sobre as suas deve ser revistas né elas agregam tem lá se você entrar no meu canal de vídeo tem vários livros vídeos lá em que eu falo já de revistas já preparei como eu falei preparei um agora sobre revistas internacionais vou fazer um sobre nacionais certo das internacionais eu tenho as alemãs tenho as francesas tenho as espanholas tenho as italianas né que também aprendi italiano tem as alemãs né eu tenho até revista em grego mas esse eu não vou falar nada porque eu também não entendo certo é que os esquemas são iguais ou revistas ou revistas em japonês vocês fizeram uma live no canal do Instituto Nilton com o Pico né que fala sobre essas revistas olha eu tenho uma bela coleção de revistas japonesas a vantagem da revista japonesa é que no momento em que você abre os esquemas são iguaizinhos ah certo então é possível você eu tinha muita revista japonesa então tem uma história interessante que eu vou deixar para o futuro é então ô Nilton tem uma uma válvula eletrônica que até pouco tempo todo mundo conhecia muita gente não sabia que era a válvula mas a tela dos televisores é inclusive é o cinescópio né o tubo de raios catódicos né então se você pega uma televisão antiga você tem uma válvula que reproduz a imagem é uma válvula que reproduzia a imagem transmitida era o tubo de imagens como se chamava aquilo é uma válvula você tem um catodo você tem grades você tem um anoto né e osciloscópios vocês ainda podem ver muitos osciloscópios com válvulas osciloscópios valvulados né eu vou sortear hoje e depois aí o livro de osciloscópios é lá tem um capítulo inteiro que fala sobre os osciloscópios com válvula certo porque os raios catódicos eles são quase tão antigos quanto as válvulas normais né são mais antigos o tubo de raios catódicos ele foi descoberto pelo descobridor do elétron né então o crux tubo de crux que se chamava ele descobriu os elétrons porque ele aplicou alta tensão num tubo de vácuo e colocou um eletrodo coberto de fósforo e o fósforo começou a brilhar aí ele descobriu que aquele eletrodo estava sendo bombardeado com uma espécie de partícula emitida pelo filamento que ele pus atrás né e ele chamou isso de raios catódicos porque era emitido por um eletrodo negativo então o crux foi o descobridor do tubo de raios catódicos que deu origem ao sinoscópio a válvula só veio depois o Edson só descobriu depois o efeito Edson né então certo tem isso Gustavo tem perigo manusear as válvulas o único perigo é se ela quebrar você se cortar né ela não tem nenhuma substância assim que possa ser considerada perigosa não é conveniente você às vezes manusear os elementos se ela quebrar você manusear os elementos externos e colocar na boca porque alguns eletrodos são são recobertos por algumas substâncias que são tóxicas né então tem esse perigo só se você colocar na boca né mas não é assim um perigo potencial tão elevado como outros componentes né o eletricitrônica existe ou existia alguma válvula que trabalha com baixas tensões correntes e potências existiu certo e existem ainda né chegaram-se a trabalhar em válvulas que antes do transistor isso que elas eram de uma família chamada de nuvistor que eram válvulas pequenininhas que eles conseguiram miniaturizar que a ideia era justamente usar equipamentos sensíveis portáteis né mas ela tinha ainda filamento e trabalhava com baixa tensão relativamente baixas de bateria né só que ela não pegou porque inventaram transistor logo depois né então existiu realmente um tipo de válvula miniaturizada pequenininha tamanho de um transistor né que funcionava certo no mesmo princípio da válvula mas com baixa tensão me parece que ainda existe na Rússia esse tipo de válvula à venda certo eu não me lembro ter visto um site que vendia esse tipo de válvula né válvulas ultra miniaturizadas trabalhando com baixa tensão que fazem a mesma coisa que os transistas o Newton pra gente encerrar aqui esse papo infelizmente o tempo é curto né e o Newton já tá cansado porque ele já fez outra live também né isso aí vocês pensam que fazer live é fácil não é não vamos falar sobre as válvulas tirando o tubo de raios catódicos as válvulas que emitem luz as válvulas que são usadas para emitir luz que são a válvula olho mágico a válvula de Nixon e aquela válvula que é o display florescente né dos aparelhos eletrônicos vamos começar existia antigamente uma válvula em que a placa dela era coberta com uma substância florescente e tinha um eletrodo em forma de leque então conforme você sintonizava o rádio ela funcionava como um bar graf então por exemplo você ia sintonizando o rádio o leque tava aberto quando você chegava na estação ele fechava então você usava como um indicador de sintonia e num lubrificador ela ficava oscilando como hoje ficam pulsando os LEDs né essa válvula se chamava olho mágico porque ela parecia um olho certo então se vocês pegarem alguns rádios antigos ela tem lá um indicador de sintonia chamado olho mágico a outra é o tubo Nix tubo de Nix é uma válvula que até hoje você pode encontrar essa válvula em elevadores antigos que também tem ela tem uma outra variação que é o numitron e sabe o que ela é? ela é simplesmente vocês tem um indicador de sete segmentos de LED não tem? aqui aparece os numerozinhos né era uma válvula só que em vez de sete segmentos de semicondutor dentro dela existiam eletrodos cobertos de fósforo formando um oito e nos pinos conforme o eletrodo que você citava ele acendia então você podia formar os caracteres zero um dois né até hoje você encontra isso nos elevadores para indicar os andares certo? é uma válvula aquilo né é o tubo de Nix ou numitron né e tem aquelas e tem aquelas que já tem esses eletrodos em maior quantidade para formar por exemplo caracteres né aí forma um número inteiro forma uma palavra né você encontra é uma tecnologia antiga porque elas precisam de uma fonte auxiliar de alta tensão você por exemplo uma válvula numitron existe hoje se você entrar na internet você pode comprar um relógio lindo que tem seis válvulas em cima indicando horas minutos e segundos né através de válvulas né ele é todo feito com eletrônica moderna eletrônica de semicondutores que aplica nas válvulas os sinais e aparecem os números da hora né ele é muito bonito esse relógio né e só que tem uma característica né para acender aquilo você precisa de 80 até 170 volts conforme o tipo da válvula então infelizmente é aquele negócio válvula a maioria ainda opera com alta tensão mas daí a tecnologia né é tecnologia de válvula ainda existe ainda é usada e ainda vai ser usada por um bom tempo né o Newton é eu acho que sim primeiro porque nunca vai perder aquele aspecto romântico do passado de você ter na sua casa um equipamento válvulado para mostrar é muito bacana você ter a decoração de um apartamento e ter no canto lá um rádio antigo válvulado que ainda funciona né ou um amplificador lá você tem o seu home theater né com toda a tecnologia dombe com o seu telão né de projeção mas no canto você tem lá como coisa histórica um amplificador né com aqueles velhos capéaste aquelas velhas eletrolas que de repente você pode querer relaxar ouvindo um disco de vinil não é isso? é isso aí Newton muito obrigado pela sua presença agora nós vamos aos presentes de Natal que é a última live do ano né os presentes de Natal nós vamos oferecer Newton fala o que você vai oferecer para os nossos seguidores né os seus seguidores também porque muitos aqui são seus seguidores também né vamos ver aqui ó eu vou sortear um livro osciloscópio e junto vai uma revista impressa do instituto vai a revista INCB eletrônica vou sortear uma versão impressa de os segredos do uso do multime e junto vai uma revista eletrônica e vou sortear uma versão virtual dos dois livros segredos do multime e do osciloscópio então esse é o meu presente para vocês convido para vocês se cadastrarem lá no nosso site porque de vez em quando podemos sortear alguma coisa também então são quatro prêmios né que o Newton vai oferecer são dois livros impressos dois livros virtuais dois ebooks os livros impressos acompanham a revista isso bom pessoal a Burgos eletrônica eu vou oferecer para vocês esse multímetro aqui os números do canal vou oferecer que esse aqui é um ICARE um HM 2082 2082 eu já mostrei em outros vídeos como é que ele funciona vou oferecer também esse aqui para todo mundo tá esse multímetro aqui é um ICARE também o HM 2021 bem legal e vou oferecer o multímetro analógico que é o MA55 da ICEL fabricado em Manaus um multímetro excelente multímetro digital para todo mundo também tá então agora nós vamos ao sorteio pessoal deixa eu só pedir uma coisa para vocês eu vou pedir para vocês o seguinte igual igualzinho inclusive tem vários vídeos seus lá no canal do instituto com esse multímetro né tem tem várias coisas que eu ensino gravando mais para ensinar vocês a usarem com todas as possibilidades lembrando que no meu livro os segredos do uso do multímetro tem lá muita coisa sobre como usar o multímetro no teste de componentes teste de circuitos testes especiais e medições então quem sabe quem sabe vai ter o livro do multímetro e vai ter o multímetro ô Nilton vamos fazer o seguinte então o cara que ganhar o multímetro ele vai comprar o seu livro dos multímetros claro vai aprender a usar direito ou esse aqui se ele ganhar esse aqui ele vai comprar o seu livro que é o mesmo e se ele ganhar esse aqui o seu livro também aborda o digital o multímetro digital aí tá vendo ou se você for membro do canal vai ganhar esse multímetro aqui o Nilton tem uns 800 multímetros aí no QG dele né isso modelo formato esses multímetros todos que aparecem no livro do Nilton é tudo que ele tem aí todo o multímetro que ele tem aí no QG dele até esse pequeno esses multímetros pequenininhos aí muita gente começou com ele né exatamente esse é o meu primeiro multímetro inclusive tem digitais tem um monte aqui é um clássico digital né que muita gente tem ele porque é um multímetro barato ele funciona bem exatamente eu gosto dele porque eu sei que se eu ensino o leitor fazer alguma coisa com ele funciona certo qualquer outro multímetro ele funciona e aí o multímetro é isso aí né pro cara aprender a usar então nós vamos fazer o sorteio aqui rapidinho tá pessoal pra gente não tomar muito tempo de vocês vamos lá vamos começar aqui ó eu vou colocar aqui na tela o sorteador automático né eu vou colocar o nome de cada um pessoal o número de cada um na descrição do vídeo todos os vídeos aqui os últimos vídeos do canal tem uma lista com a numeração de cada um dos membros e dos seguidores tá os números de cada um que vai participar tem um número tá eu tenho uma relação aqui eu tenho uma lista tá pessoal que aí a gente vai ver quem ganhou eu vou pedir o seguinte pra quem ganhar no sorteio livro multímetro ebook mandem nome endereço e e-mail de contato tá pessoal mandem por favor alguns até pode ser que eu tenha aqui cadastrado pode ser algum cara que já adquiriu um curso nosso mas pode ser alguém que eu ainda não tenho cadastrado tá porque os livros e os e-books eu vou passar pro Newton pro instituto e ele vai enviar esse material pros ganhadores tá e os multímetros eu vou enviar a bruxa eletrônica na semana que vem eu vou enviar pros vencedores tá bom então vamos lá um sorteio aqui a gente vai usar no sorteio esse vamos fazer aqui ó vamos fazer aqui vamos usar aqui o nosso vamos fazer aqui o nosso vamos colocar aqui a nossa guia aqui do sorteio tá aqui ó beleza vamos ver se tá parecendo legal aí pra todo mundo ver beleza tá parecendo muito bem aí dá pra todo mundo ver o sorteio então vamos que vamos pessoal o primeiro item que eu vou sortear vai ser o multímetro dos membros do canal Burgos Eletrônica tá então os membros do canal vão concorrer ao sorteio do multímetro que tem o capacímetro até 100 mil microfarads e o indutímetro até 20 Enris ou 20 Harris tá então vamos ver quem que vai ganhar qual um dos membros vai ganhar o multímetro pessoal detalhe do número 1 ao 169 são todos os membros do canal do 170 até o 349 são todos os seguidores que se inscreveram que se inscreveram pro sorteio tá então ó do 1 ao 169 membros tem mais seguidores do 170 ao 349 são todos os outros seguidores tá nesse primeiro sorteio são os membros que participam então vamos lá ele já tá uns 5 anos então vamos começar entre o 1 e o 169 vamos ver qual membro que vai ganhar o multímetro o Icari 2082 o HM 2082 atenção um dois três boa sorte a todos vamos ver quem vai ser o ganhador é o número 74 vamos ver quem é que é o 74 aqui ó o 74 é o membro é o membro GR Prado é o engenheiro GR Prado o cara que ganhou o engenheiro ganhou o engenheiro ó então vamos copiar aqui ó vou cadastrar aqui o número 70 vamos ver o ganhador aqui foi o número 74 depois eu vou atualizar isso aqui eu vou copiar aqui o o código do sorteio beleza o primeiro ganhador tá aqui ó tá então o primeiro ganhador é o GR Prado o GR Prado entra em contato comigo por gentileza pra gente poder enviar o multímetro tá agora pessoal eu vou sortear novo sorteio eu vou sortear agora o próximo prêmio que vai ser o próximo prêmio vai ser esse multímetro aqui ó multímetro digital o 2021 esse aqui todo mundo vai concorrer tá esse multímetro aqui todo mundo vai concorrer vou colocar na tela aí pra todo mundo ver vamos lá vou colocar aqui ó número 1 um número entre 1 e 349 tá lembrando pessoal que se cair entre 1 e entre 1 e o 169 é um membro do canal se cair acima do 170 pra cima aí já é um seguidor tá então vamos ver quem é que vai ganhar o multímetro HM 2021 digital da Icare atenção 1, 2, 3 boa sorte a todos o ganhador foi o número 36 outro membro do canal vamos ver quem ganhou aqui número 36 36 por isso que vale a pena se tornar membro do canal tá 36 ao Celso Santos Celso é um membro do canal por coincidência tá por favor entrar em contato com a gente tem uns e-mails aí tem um e-mail nosso a Burgos Eletrônica tem também o nosso WhatsApp né pra você entrar em contato deixa eu só copiar aqui o código do sorteio tá pessoal e depois eu vou eu vou deixar aí na descrição do vídeo tá e agora o ganhador o sorteio do multímetro aqui ó agora a gente vai sortear aqui ó agora a gente vai sortear o multímetro analógico que é igual do Newton tá igualzinho né o ah pessoal quem ganhar o multímetro vamos comprar o livro do Newton da o multímetro segredos do uso do multímetro tá vamos lá pra ver quem vai ganhar esse multímetro legal pra caramba eu vou gostar de novo um número 349 então vamos lá um em 349 atenção um dois três boa sorte a todos vamos ver quem vai ganhar o sorteio 314 agora é um seguidor que ganhou vamos ver quem é que ganhou agora não foi um membro foi um seguidor 314 314 foi o Romildo Romildo o Romildo eu tenho eu tenho o e-mail dele depois eu vou entrar em contato com ele tá Romildo foi o ganhador não sei se está aí no número 314 é o Romildo Romildo eu tenho o e-mail dele aqui e vou colocar aqui o código do sorteio vou colocar aqui o código do sorteio copiar colar tudo bem agora nós vamos sortear o livro do o Milton qual que você quer sortear primeiro tanto faz você escolhe o livro do multímetro o livro físico físico o multímetro o livro do multímetro mostra de novo Milton por gentileza aqui ó esse é o livro que a gente vai sortear agora tá segredos do uso do multímetro é físico e vai a revista junto né aí vai a revista junto revista do instituto Milton Sebraga bem legal bem bacana show então vamos ver agora quem que vai ganhar o livro segredos do uso do multímetro vamos lá número 1 entre 1 e 349 atenção 1 2 3 boa sorte a todos o ganhador aqui vai ser o número 282 é um seguidor do canal não é um membro 282 foi o Vespasiano Vespasiano eu também tenho um e-mail dele vou entrar em contato com ele o Vespasiano Vespasiano foi o ganhador o número dele é o 2 Vespasiano cadê eu perdi aqui o número 282 282 vou colocar aqui o código do sorteio depois eu vou organizar isso daqui pra gente poder entrar em contato com os ganhadores tá então vamos ver aqui vamos colocar aqui o sorteio aqui vamos colocar o código copiar colar isso aqui tudo depois eu vou deixar na descrição e agora a gente vai sortear o livro do osciloscópio livro físico do osciloscópio osciloscópio vamos ver quem vai ganhar ele vamos ver aqui ó qual que é o Newton é esse aí né é os primeiros passos pra uso do osciloscópio livro físico vai a revista junto com o livro vai a revista junto com o livro então vamos lá vamos ver quem vai ganhar aqui ó novo sorteio vamos ver quem vai ganhar o livro físico 1 349 349 1 2 3 boa sorte a todos o ganhador é o número 286 olha caiu junto com o 282 286 é o Rodrigo Manzato Rodrigo Manzato é o vencedor do livro do osciloscópio primeiros passos do Newton né do Newton Sebraga então 286 é o Rodrigo tem o e-mail dele também Manzato vou pegar aqui o código do sorteio que eu vou colocar aqui depois vamos lá o código do sorteio tá aqui copiar aqui beleza agora nós vamos sortear o e-book do livro o e-book do osciloscópio do osciloscópio não do multímetro que foi o primeiro que a gente sorteou multímetro 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 o Newton é o mesmo livro né só que é a versão é a versão do download né tá desligado o seu microfone Newton todos os meus livros vocês tem lá a livraria do site todos os meus livros assim como daqueles que são escritores que fizeram comigo os livros eles são sempre disponíveis nas duas versões você pode comprar a versão virtual que por não ter papel nem impressão e muito menos em vivo é mais barato ou se você é um colecionador ou gosta do formato pode ter a versão impressa todos os livros esse livro aí do multímetro vai ser agora que a gente vai sortear é a versão e-book né livro virtual então vamos ver o livro virtual vamos ver quem vai ganhar o livro virtual do multímetro segredos do uso do multímetro vamos ver aqui vamos fazer o sorteio vamos lá aqui ó aqui vamos lá novo sorteio vamos ver quem vai ser o vencedor 1 entre 1 349 vamos lá 1 2 3 boa sorte a todos vamos lá número 156 esse aqui é um membro do canal 156 o ganhador foi o Ricardo Azevedo 156 Ricardo Azevedo é o vencedor do e-book multímetro 156 Ricardo Azevedo vamos pegar aqui o código do sorteio pra gente deixar aqui no jeito e por fim nós vamos sortear o e-book do osciloscópio o e-book do osciloscópio né o Newton tá mostrando aí ó esse aí é o e-book do osciloscópio tá esse livro aí no formato e-book vamos ver quem vai ganhar vamos lá vamos fazer o sorteio aqui novo sorteio então vamos lá número um número entre 1 e o 349 então vamos ver quem vai ganhar o livro o livro virtual o e-book do osciloscópio boa sorte a todos vamos lá número 26 um membro do canal vamos ver quem que é o vencedor aqui o número 26 aqui o membro do canal número 26 número 26 é o micro ideia esse micro ideia se não me engano acho que ele tá aí na live número 26 o micro ideia 26 micro ideia né esse é o nickname que ele usa né mas ele vai fornecer pra gente o nome o e-mail dele pra mandar o pdf pra ele do livro sorteios tá então pessoal é isso pessoal os ganhadores por favor entre em contato conosco eu vou deixar na descrição do vídeo o número de cada ganhador entre em contato comigo por e-mail ou por zap tá pra gente poder pegar o seu endereço e enviar os seus multímetros os seus livros eu vou passar pro Newton os ganhadores dos livros e dos e-books pra eles mandarem beleza Newton quer fazer uma consideração final quero sim agradeço a você Burgos né vou cobrar os seus artigos na sessão de service da revista né baixem a revista baixem a revista que ela é de graça lá no site a edição virtual e mandem seus comentários que tipo de matéria vocês gostariam de ver na revista que assuntos vocês sugerem se vocês têm alguma crítica pra fazer que a gente possa mudar alguma coisa pra melhorar podem fazer e nós estamos sempre prontos a atender vocês e é lógico também convido vocês pra acompanharem o nosso canal as nossas lives o trebuchet da eletrônica nós temos uma sessão de arqueologia em que nós voltamos ao passado e a gente volta muito no tempo das válvulas e muito obrigado Burgos e até a próxima e a todos vocês muito obrigado Newton muito obrigado a todos pela participação pessoal pra quem pra quem foi sorteado aí tá o e-mail da Burgos Eletro entre em contato nós temos o nosso zap aqui aqui o nosso número de whatsapp entre em contato pro endereço eu agradeço imensamente ao grande mestre da eletrônica Newton Sebraga espero contar com o senhor aqui várias outras vezes estarei lá no seu canal sempre que for convidado nós vamos trabalhar junto agora agora eu sou também colaborador do Instituto Newton Sebraga olha o status olha o status que eu acabei chegando tá vendo nunca imaginei que eu ia colaborar com esse homem eu tô falando da eletrônica com ele aos 11 anos os livros artigos as primeiras montagens né hoje eu também sou colaborador do Instituto Newton Sebraga tá bom pessoal muito obrigado a todos uma boa noite um feliz natal um próspero ano novo a todos e no próximo ano no começo lá em janeiro a gente volta com as nossas lives tá bom pessoal muito obrigado parabéns aos vencedores e nos veremos aqui